Olá, meu nome é Rafael e bem-vindos a mais um Bigode Literário. Eu sei, eu sei que eu tô sumido, estou sumido, mas por quê? Porque eu estou formado. Agora é prazer, podem me chamar de Rafael, ou arquiteto, ou urbanista, ou... Eu sei que eu tô devendo vídeo, tô, e hoje vai começar a voltar tudo ao normal, gente, não se preocupem. E, como o primeiro vídeo de mês, sei que tá um pouco atrasado, era pra ser no começo do mês, mas... Enfim, vocês entendem, né? O vídeo hoje é Book Haul, e eu vou mostrar todos, 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 porque foram muitos, todos os livros que eu comprei no mês de novembro. Esse primeiro livro eu não comprei em novembro, mas eu recebi ele em novembro, que é Tictamundi, da Gleiss Couto. Eu ainda não li, eu vou ler ele agora em dezembro, né, que eu vou fazer a maratona junto lá com o Vitor. Esse mês vai ser o mês especial de livros de amigos, que eu tenho alguns livros de amigos pra ler. E Tictamundi eu recebi em novembro. O livro tá lindo, gente, tá lindo, tá melhor do que de muita editora. E veio certinho, veio sem amassado, veio sem nada, porque senão eu ia dar uma puta de uma bronca nos correios. Porque esse livro ele é mais que especial, que especial, é, 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 é isso, gente, Gleiss Couto, Pictamundi, Letícia Sim. E agora vem o momento que vocês vão me julgar para todos sempre, mais do que já me julgam. Eu comprei no Submarino o box de Crepúsculo. Eu não li Crepúsculo ainda, confesso que não me atrai. Mas eu adoro, adoro esse box branco, as capas brancas minimalistas. Deixa eu pegar aqui uma pra vocês verem. Ele é estilo versão econômica, mas as páginas, elas não são amareladas. Quer dizer, elas são amareladas, mas não tem orelha. É, a diagramação, é, não tem tanta margem como um livro tradicional, mas tava 25 reais o box todo. E na livraria da minha cidade é 30 reais, 35 cada livro. Então eu falei, vou comprar, vou. Por quê? Porque um dia eu vou ler, né? Eu sei que eu vou ler um dia. E na mesma leva do box do Crepúsculo, eu comprei mais alguns livros que estavam na promoção. E em Suicidas eu finalmente consegui achar esse livro do Rafael Montes. Vocês sabem que eu adorei Dias Perfeitos. Ele me surpreendeu. E em Suicidas, eu sei que vai me surpreender também. Muita gente falou pra mim que Suicidas é tão bom quanto ou melhor que Dias Perfeitos. E ele é um pouquinho maior do que eu pensei. Eu achei que fosse menor, mais ou menos do tamanho de Dias Perfeitos, mas ele é grande. Esse aqui não foi tão barato assim, quanto os outros que eu comprei na mesma compra. Mas não ligo, valeu a pena e eu tô louco pra ler, gente. Tô louco. E eu adoro essa capa. O próximo livro foi uma indicação meio que indireta da Judaglio, que é O Rei de Amarelo. Eu posso estar falando merda que ela falou pra mim? Sim, posso, porque eu tô meio confuso aqui. Mas eu lembro que alguém falou pra mim e eu acho que foi ela. Eu adoro essa capa. A maioria dos livros que eu comprei foram meio de terror. Não sei porquê. Eu comprei logo depois de outubro, no começo de novembro. Todos os livros de terror que eram pra eu ter comprado em outubro. Pra ter lido em outubro também, porque mês do horror. Mas eu sou desses, comprei em novembro. Não ligo. E eu adoro essa capa, ela tem uma textura muito linda. Esse aqui eu não vou lembrar, mas a maioria dos que eu comprei estão na faixa de 10 reais, 9 reais. E eu vou ler algum dia, porque eu detesto terror, mas eu adoro isso aqui. E eu comprei também no escuro. Esse aqui foi o mais barato da compra, eu paguei 4, 3 reais. Também é de terror. E vou ler daqui muito tempo, vou ler daqui muito tempo. Mas quando eu for ler, eu já tenho, né? Não preciso correr atrás pra comprar. Aí eu já comprei o meu. E eu comprei também A Estrada da Noite, do Joey Hill. E eu não sabia que não tinha orelha, que não tinha nada. Sabe? Estilo versão econômica. Mas eu não ligo. Por quê? A Estrada da Noite. Pelo que eu sei, o livro é muito, muito, muito bom. Mas não sei quando eu vou ler também, gente. E o próximo foi Os Três, da Sarah Lotz. Eu adoro como eles pensaram na estética desse livro. Ele é todo preto. Todo preto, gente. E a história desse livro é a sinopse, né? A premissa é sensacional. Eu tô muito ansioso pra ler. Esse sim, é um que eu vou ler dessa compra muito em breve. Se não em dezembro, muito em breve. E também tava bem barato. Tava cerca de 10 reais. E essa capa é linda, o livro é lindo. Gente do céu. E, lógico que, logo no meio de novembro, chegou um livro que eu tava, assim, ansiosíssíssíssíssíssimo. Que é... A Retribuição de Mara Dyer. Hardcover. Artografados. Tá, não é um puta de um autógrafo, assim. Não é um mega de um autógrafo, tá? Parece que ela tava testando a caneta na folha. Mas, né? Por quê? Eu comprei porque essa mulher é sensacional. Michelle Hodgkin. Diva, rainha. Maravilhosa. Eu ainda não li. Eu confesso que eu vou esperar lançar aqui no Brasil. Por quê? Porque eu ainda não li o 2. Aí eu vou ler o 2. Aí provavelmente já vai ter o 3 e tal. Tô muito ansioso. Muito, muito, muito ansioso. E o livro, gente. Ele tá lindo. Ele é todo preto por dentro, ó. Com as letrinhas em prata. Eu achei isso sensacional. Todo sombrio. Esse aqui eu não comprei em novembro. Eu comprei na pré-estreia. No pré-lançamento, né? Que foi há muito tempo atrás. E ele só ia ser lançado em novembro. E chegou lindo, maravilhoso. Ai, se eu pudesse acasar com esse livro. E aí chegou a Black Friday linda, maravilhosa, cheia de descontos, coisa e tudo. E eu não esperei nem da meia-noite. Na quinta-feira mesmo eu já entrei no Submarino e vi muitos, muitos, muitos livros que eu queria comprar. E eu comprei muitos, muitos, muitos livros. E o que me impressionou é que eu comprei na quinta-feira, à noite. No sábado, já tava em casa. Bom, mais ou menos, né? Todos os livros chegaram. Eu comprei uma estante também, que tava com prazo de 15 dias. E aumentaram o prazo pra 34 dias úteis. Olha só, eu tô com 300 milhões de zilhões de livros e não cabe na estante. Por quê? Eu tirei eles, estavam todos empilhados, assim. E eu preciso dessa estante, gente. Submarino, se você estiver assistindo esse vídeo, me dá no estante, pelo amor de Deus. E me surpreendeu, realmente, os livros chegaram muito, muito, muito rápido. Chegaram no sábado de manhã e eu comprei na quinta-noite, gente. Então eu comprei o que me faz pular. Eu já tava com vontade de comprar esse livro desde a época lá do YouPix. Que a Ana, do Book Pop, comprou, assim, na minha frente. E eu morrendo de vontade. E na Black Friday ele tava bem baratinho. Acho que tava 10 reais também. E eu comprei. Eu achei que fosse maior. Não achei que fosse tão fininho. Mas essa capa é linda também. Essa coisa do autismo e tal. Eu tô louco por Passarinha, tanto quanto tava louco por esse livro. E eu não vejo a hora de ler, gente. Comprei também Clube da Luta, do Chuck Palahniuk. Que esse livro vive na promoção. Não tava tão barato quanto nas outras promoções que já houveram do livro. Mas tava barato. Comprei por 8 reais. É, tá bom, né, gente? E eu comprei também Garoto, Encontra Garoto, do David Leviton. Porque também estava muito barato. E David Leviton é o cara, assim, todo dia é um livro muito bom. Não é o meu preferido, mas é um livro muito bom. E eu tô louco pra ler tanto esse quanto Invisível. E esses próximos dois livros eu comprei porque além de estarem muito baratos, muito baratos, assim, 10 reais cada. Eu tinha as jackets deles em casa, mas eu não tinha os livros. Que é Estilhaça-me e Liberta-me. Eu tinha jackets, mas eu não tinha os livros. E aí eu aproveitei que tava 10 reais cada e eu comprei os dois. E a primeira coisa que eu fiz, assim que os livros chegaram, foi colocar as jackets. Porque aquelas capas... Hum... Não é mesmo. E eu comprei também Laranja Mecânica. Nessa edição linda, capa dura, com jacket. E essa capa eu achei sensacional. A capa a capa mesmo, não a jacket. E esse aqui é um livro que tava bem em promoção. Levando em conta o preço de capa dele. Que é uns 60, 70 reais. Eu paguei 29,90. E... Sem palavras. Não tem palavras para descrever a felicidade que eu senti quando eu vi que estava 30 reais. Porque... Maravilhoso, ó. E a próxima e última compra, aquisição. Eu posso dizer que foi a melhor aquisição de todas. Porque era uma coisa que eu queria muito. Muito, muito, muito. E vivia caro. Era sempre mais de 230, 240 reais. E pra mim era meio impossível comprar. E quando eu vi que tava na Black Friday, estava com desconto, eu precisei comprar. Estava por apenas 150 reais. Chega de mistério. Ai, é pesado. Olha, gente. Eu comprei um box de capa branca. Olha que lindo. Olha que lindo. Eu preferi comprar esse aqui. E não aquele box que parece um baúzinho. Porque esse aqui é inglês britânico. Ou seja, é o inglês original. Eu já tenho aquelas capas na edição Avon, né? Na edição econômica, página branca, lá 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 lá. Então eu falei assim, vou comprar esse box azul do Harry Potter com as capas brancas. Também pra diferenciar. E eu adoro a série Harry Potter. Eu precisava de pelo menos uma edição boa, né? Porque ninguém merece aquela edição Avon, capa branca sem orelha, edição econômica. Então esses foram todos os livros que eu comprei no mês de novembro. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo. Comenta aí também qual foi o livro mais esperado que você queria comprar e que você conseguiu comprar na Black Friday ou em novembro. Se esse é o primeiro vídeo que você tá vendo aqui do canal, não se esquece de se inscrever. Um beijo e até o próximo vídeo.